Olá, sou o TJ Fernandes, o cara da Melodo DF, e eu tô aqui no Vida Candanga. Eu sou o Mike dos DTs, estou alto no Vida Candanga. Oi gente, essa pandemia não tá dando trégua, não é mesmo? Mas já que a gente não pode viajar por enquanto, vale relembrar um passeio muito bacana pela cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Olha só! O Vida Candanga arrumou as malas e vai partir pra uma viagem muito bacana. E aí, quer saber pra onde eu vou? Tô ansiosa, vamos que tá atrasada já. Vou perder ou vou se eu não correr? Vamos, vamos! E o Vida Candanga tá na estrada, a gente tá indo agora pra Gramado, que é uma cidade fantástica, 115 quilômetros de Porto Alegre, e é uma das cidades turísticas mais cobiçadas pelos turistas. Friozinho, mais um sol maravilhoso. E claro, apreciando bastante essa natureza, apreciando bastante essa tendência e permanência da colonização alemã na região. E vamos lá, galera! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Gramado é um dos destinos mais procurados por turistas no Rio Grande do Sul. Com pouco mais de 35 mil habitantes, o município está localizado na Serra Gaúcha, a 115 quilômetros de Porto Alegre, capital do estado. As construções em estilo europeu são reflexo da colonização da cidade, iniciada por imigrantes lusos açorianos em 1875, e em seguida, já no final do século XIX, por colonos alemães e italianos. Aqui a gente já tá no início da cidade, a gente já começa a ver as arquiteturas aí, que é um estilo europeu, é uma cidade bem tranquila e muito bonita. Escondida na encantadora Serra Gaúcha, a cidade mescla os caprichos e belezas naturais com a impressionante arquitetura singular. Essa influência fez o gramado um lugar diferenciado e parecer um verdadeiro set de filmagens. Seu clima frio serrano e suas ruas pacatas atraem casais em procura de ambientes românticos e famílias que buscam descanso. Agora eu tô aqui na rua coberta, um dos pontos mais turísticos da cidade. Aqui a gente tem lojas, restaurantes maravilhosos, comida muito boa. Vamos lá porque eu tô morrendo de fome. Lago Negro Lago Negro, um dos principais pontos turísticos da cidade, era conhecido como Vale do Bom Retiro. Porém, em 1942, foi devastado por um incêndio. Mas, em 1953, foi revitalizado e hoje os turistas se divertem andando de pedalinho na Companhia dos Cisnes. Quando vierem aqui pra Gramado, não deixem de vir no parque do lado negro. É muito bom, natureza fantástica. E vamos pedalar, porque isso aqui cansa, viu? Música Próximo destino, o Mini Mundo, a Terra Encantável. Criado em 1981 pela família Rúpera, Mini funciona a fantasia de uma cidade em linhaduras, onde mostra réplicas fiéis de várias partes do mundo, como castelos, ferrovias, moinhos, praças, igrejas, aeroportos, além de ser animada por milhares de mini-habitantes. E, numa curiosidade, as construções são 24 vezes menores do que a realidade. É um mundo imaginário e criativo. É incrível esse lugar. Olha só, essa daqui é a Cifra Elétrica, lá na Alemanha. É incrível, tem muita coisa aqui atrás de mim, ó. Essa daqui, vamos ver, eu não lembro de cabeça. Mas essa aqui é a torre de TV de Ambu, de Ambu, que fica na Alemanha. É muito legal. É incrível, assim, os lugares, as miniaturas. Assim, é de uma beleza. A réplica é incrível, assim, é igual. Tem estação de ferrovia também, que, cara, o trem, ele passa por todo esse lugar. É muito legal. A maioria dos lugares aqui é da Alemanha, alguns lugares é da Holanda. Mas, nossa, toda essa comunidade deles, os prédios, é incrível. Eu vou mostrar pra vocês mais. Eles que vieram da Itália, colonizaram a selva serrana. Chapéu de palha e as mãos calejadas, travos heróis da raça italiana. Homem valente, mulher corajosa, juntos traçaram o mesmo perfil. Eles migraram do norte da Itália, pra desbravar o sul do Brasil. Eles migraram do norte da Itália, pra desbravar o sul do Brasil. Esse aqui que tá atrás de mim, essa construção, ele é um castelo que fica na Alemanha. Eu não sei de seu nome, então eu vou ter que colar aqui. Olha só. Ele é o castelo de Nóis-Weinstein. Ele fica localizado nos Alpes alemães. Eu não sei como é que fala, mas é bem interessante, né? É uma construção sobre as ruínas do castelo, né? Foi pelo terceiro rei, né? O Ludwig II. É bem interessante que as miniaturas, olha só. Tem muita inspiração ao castelo da Disneyland. É, foi exatamente isso. O castelo que tem na Disney foi inspirado na Senhora, que tá atrás de mim. É bem legal. Aqui eles mostram as casas típicas da Baviera, né? Que fica na Alemanha também, com suas fachadas e madeira. Ela foi projetada, foi difícil, pela Baviera Otto Ropter. É bem incrível. As construções são de renovações. Bem legal. E a prefeitura aqui de Gramado tem essa... Tem esse feeling. E faz todas as fachadas, né? Toda a estrutura das casas. Mas isso daqui é uma das poucas réplicas que a gente vê aqui do Brasil. Esse daí é o Museu Paulista. O Museu Ipiranga. É bem legal. O edifício original tem 123 metros. Muito grande. É incrível. Estou gostando bastante desse frisinho maravilhoso. É. Daqui de cima dá pra ver melhor. Ali de baixo. É. Cidade e miniaturas. É legal. Ali mais pra cima vai ter outras construções também. Enfim, tem de tudo aqui. A gente também tem incríveis arquiteturas. Agora a gente vai estar no... Como é que diz? Na Né. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Esse daqui é o aeroporto internacional da Niente Luiz Candelária. Fica localizado em Bariloche, na Argentina. É um projeto daquele famoso arquiteto Carlos Ort. É um belo prédio que se harmoniza com a paisagem e a arquitetura da cidade. É bem legal. A gente pode ver, né? Toda a animação que tem dentro. E agora eu vou me despedindo aqui desse mini mundo. Que é muito graça. Eu adorei. Porque a gente vai continuar a nossa jornada. É isso aí. Vamos pra estrada. Agora eu vou dar o break. Porque é liguente e fevo, né? Eu vou almoçar. Daqui a pouco a gente volta. Agora a gente dá uma pausinha. E na volta você vai conhecer um pouquinho da cidade de Canela no Rio Grande do Sul. Não saia daí. A gente vai conhecer um pouquinho da cidade de Canela no Rio Grande do Sul. A gente vai conhecer um pouquinho da cidade de Canela no Rio Grande do Sul. A gente vai conhecer um pouquinho da cidade de Canela no Rio Grande do Sul. A gente vai conhecer um pouquinho da cidade de Canela no Rio Grande do Sul.